Então a gente vai ser muito mais objetivo e eu vou dar um outro método que geralmente não é dado nas escolas. As escolas elas focam muito no passo, né? Então a gente vai fazer passo de garbeira aqui, claro, que é longa. A gente vai fazer passo, claro, mas o nosso foco não vai ser no passo, mas vai ser no movimento pra ser gerado aquele passo. Tá? Eu vou ser mais claro depois sobre isso. Então a gente vai ter, eu vou mostrar pra vocês da onde começa o movimento e por que a gafieira é diferente das outras danças, tudo direitinho a gente vai explicar. E eu quero ir principalmente nesse começo, vai ser um pouco mais devagar, o negócio é exatamente por causa disso. Eu quero mostrar pra vocês, ensinar pra vocês o movimento da gafieira, o movimento básico, pra onde a gente começa esse movimento. Pra que depois, quando vier o ensino do passo, vocês já sabem que o passo tem que ser feito com aquele determinado movimento. Tá? E eu quero também mostrar, e todos os dias na aula também eu vou mostrar pra vocês, vou encher o saco dos meninos das meninas, vou encher mesmo. Tenho certeza que os meninos vão pra casa, às vezes ouvindo eu falar, pega direito na menina, pega direito na menina, porque tem um jeito certo de você pegar. A menina tem um jeito certo de se posicionar no cavaleiro. E isso tudo é muito importante vocês pegarem, eu pegaria no pé de vocês desde o começo, pra que vocês entendam que você está dançando com uma outra pessoa, aquela outra pessoa precisa do seu comando, e inclusive a menina precisa passar a resposta ao comando dos meninos corporalmente também. São tudo isso em todos os passos. Não existe passo que não exista essa interação. Então, essa interação eu vou pegar muito no pé de vocês pra que tenha essa interação. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente, quando a gente está começando a aprender, a gente passa sempre por três fases de aprendizado. Um, é quando você está dançando com o passo. Então, você faz, você fala, eu tenho que fazer o passo aqui, aí eu tenho que fazer o passo aqui, aí você tem uma dama na sua frente, ou você tem um cavaleiro na sua frente, você não está nem vendo pra isso, está tão concentrado no passo, você está dançando com o passo, você não está dançando com a pessoa. Aí, depois, quando você fica um pouco mais à vontade, isso tudo anda mal, vai acontecer com todo mundo. Então, se vocês se sentirem e falarem, ah, eu não estou aprendendo, não, é assim mesmo que funciona, é o processo que é esse. Aí, o segundo passo, qual vai ser? Vocês vão dançar com uma dama, que aí vocês têm aquele negócio de você falar, eu sei o passo, agora eu vou conduzir ela direitinho e ela vai responder ao seu comando, aí você já está dançando com ela. E o terceiro e o melhor deles todos é que quando você não dança mais com a dama, mas você dança para a dama, ou a menina dança para o cavaleiro. Ou seja, o prazer de você dançar aqui, quando você está dançando com a dama, você tem o prazer seu de estar conseguindo comandá-la, ou de você estar conseguindo, ou da menina conseguir responder. Quando você dança para a dama, você dança com a tentativa de dar o prazer à dama, ou a dama dá o prazer ao cavaleiro de estar dançando com a dama. Então, você fala assim, não, eu quero dançar porque eu quero que aquela pessoa sinta prazer em dançar comigo. Então, é uma coisa que aí eu estou, vocês estão chegando ali, eu quero até o final do ano que vocês cheguem nesse estágio. A maioria das pessoas que fizeram no ano passado chegaram nesse estágio. Tanto que algumas pessoas até comentavam com elas, falando assim, ah, você está fazendo aula no cantinho, né? É, porque já tem aquele jeito de dançar, e é isso aí, tá? Então, como é que funciona o negócio? O que é esse negócio de ensinar o movimento e não o passo? Então, por exemplo, eu tenho um passo na gafieira que ele chama trança. Eu acho que a gente não vai conseguir ver, mas é só como exemplo. Que é você ter a dama aqui na sua frente, ou o cavaleiro na sua frente, e você alterna um lado com ele pro outro. Só que o passo, o que acontece? Eu tenho que chegar aqui, e depois eu tenho que chegar aqui. Só que eu posso fazer isso, assim, ou eu posso fazer isso, assim. Qual que é mais bonito? Olha o que vocês vão responder, porque é o que eu vou ensinar, o que vocês falarem aqui é mais bonito. Assim, ou assim. Qual que é mais bonito? E o que tem de diferença? Eu não estou chegando com o meu pé aqui, e não estou chegando com o meu pé aqui. Esse eu faço, né? Eu estou chegando com o meu pé aqui. Só que um, eu cheguei aqui, eu cheguei no mesmo lugar, só que eu tenho um movimento até concretizar esse passo. É esse movimento que eu quero ensinar pra vocês. Tá certo? Então, é o movimento que vale, e não o passo. O passo, a gente pode dizer, né? O Robocop faz isso também. Tá? Mas a gente tem um movimento. Então, a gente vai ver. Então, eu quero que vocês entendam os detalhes desse movimento, as curvas desse movimento, tudo isso. Eu estou vendo aí que está todo mundo de tênis. Ah, as meninas, principalmente. Pode vir de sandalinha, com dedinho pra fora? Pode. É bom? Não. Tá? Por quê? Porque eu já vi muita unha ser arrancada fora, de dedão, principalmente. Não quero assustar, mas eu vou assustando, né? É, porque veja só, os meninos estão aprendendo agora. Então, a gente pode chegar pra um passo maior, um passo menor, e esse passo maior pode ser pra seu dedão, uma unha sair voando. Não vi uma só unha sair voando, não. Beleza. Tá? Então, se vocês puderem usar um sapotinho mais fechado, no começo principalmente, ótimo. Melhor. Tá? Outra coisa. Isso serve tanto pra menina quanto pra menino. Eu sempre uso camisa, então pra mim não tem problema. Mas, por exemplo, as meninas, os meninos, quando eles dançam, eles fazem isso. Tá? Olha o meu braço de trás, ele está embaixo do braço da dança. Ele vai ficar aqui sempre. Então, se vocês forem usar blusinha legal, pode usar? Pode. É legal usar pé. Pode usar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, desde que seis no sul. Tá certo? Porque os meninos vão ficar ali. Então, existe um contato íntimo com a pessoa aqui. Então, vocês têm que tomar cuidado em usar essas camisetas sem gatinhas. Se vocês não soarem, não tem problema nenhum. Pode usar uma barata. Agora, se vocês soarem, é um pouco melhor usar com manguinha pra ficar melhor. Tá? Sapato. Pode usar qualquer um? Pode usar qualquer um. De preferência, eu sou um sapato com solado de cor. Mas, precisa de cor? Não, não precisa. É bom que deslize? É. Por quê? Porque você tem passos, que a gente vai ver, que a gente faz torções pro corpo e que a gente coloca o joelho pra uma posição e o tronco pro outro. Então, se você tiver um sapato que atere muito, você pode dar algum probleminha, alguma torçãozinha no seu joelho, tá? Então, se você tiver um sapato melhor, que não seja antiderrapante, só não ser antiderrapante já é alguma coisa boa, tá? Outra coisa também. A gente dança, a gente dança aqui, a proximidade, tá? Então, o que acontece? Nessa proximidade, a gente tem, por exemplo, eu já dancei com damas, é mais comum um dama dançar assim com um cavaleiro, mas um dama que bebe, né? Então, o que acontece? Porque a gente não sabe o que tá acontecendo, porque a gente não sente o álice da gente. Então, a gente sempre carrega uma balinha, tal, coloca e já resolve. Por quê? Porque a gente tá dançando com a outra pessoa e você tem que, né? Tem aquele contato, aquele cuidado, tá? Isso é o que a gente vai falar sobre essa proximidade. Alguém, né? A gente vai fazer, todo mundo sabe aqui, com esse aula só de samba de gafieira? Só de samba, tá? Só samba de gafieira. Alguém sabe por que chamar samba de gafieira? Alguém sabe o que é uma gafieira? Alguém souber para falar? Não? Gafieira? É, não, as pessoas inventaram essa história, mas não tem nada de gato, não tem nada com gato. A gafieira é o seguinte, na época, no final do século XIX, 1800 e pouquinho, começo do século, existia a falsa, as pessoas não sabiam falsa, né? Até 1800 e pouco, 80 e pouco, não sabiam muita falsa. Então, era tudo aquela cultura europeia que veio pra cá. E aí, depois da escravidão, liberação da escravidão e tal, começou a ter outro tipo de movimento de dança. E que aí vinham as coisas dos escravos, que a gente foi muito influenciado pelo tango, que na mesma época nasceu. Então, teve uma certa mistura. E aí, começou a ficar muito vulgar, né? Então, era no tango, inclusive, dançava homem com homem. E era coisa muito do machixe naquela época. Então, saiu de uma coisa que era falsa, que era uma coisa toda rebuscada, pra uma coisa bem mais chão, uma coisa mais africana, né? Mais chão, que todas as danças africanas são dançadas pro chão. Então, era uma coisa assim. E começou a vulgarizar. Então, começou a ficar tudo com movimentos muito vulgares, né? De dançar. E aí, você não podia levar família, não podia levar filha, não podia levar nada. O que antes você conseguia, em umas balsas, aquelas coisas. Então, o que acontece? Inventaram-se as gafieiras. As gafieiras eram lugares em que tinham estatutos, que tinham regras. Então, você não podia fazer determinadas coisas. Então, você tem algumas gafieiras, tem até uma música, eu acho que é do Beli Blanc, que fala sobre isso. Que não pode dar um bigado, que é aquelas coisas, né? De fazer assim, né? Não pode... Você não pode dançar homem com homem, não pode dançar mulher com mulher. Você tem um sentido pra rodar no salão. Você não pode frequentar sem pagar. Não pode dar calote, não pode não sei o quê. Então, tem toda uma regra. Então, toda gafieira vem de uma regra que a primeira regra da gafieira é respeito. É respeito. Então, tudo que a gente for fazer aqui, sempre, e é como é de gafieira, sempre vai ter que ser sempre visando o respeito. Ponto. E o que é respeito? Por exemplo, se eu estou dançando com a dama aqui, eu estou dançando aqui, eu estou respeitando a dama? Estou? Se eu estiver aqui, eu estou respeitando a dama? Estou. Consimidade não quer dizer desrespeito. Até mesmo, porque tem um passo que se eu não fizer no dado, se eu estiver aqui à distância e tentar fazer esse passo, eu acabo com as costas da menina. Eu tenho que estar aqui pra poder fazer esse passo. Tá? Então, mas eu não posso pegar e ficar fazendo determinados movimentos que desrespeitem a dama. Outra coisa que desrespeita a dama, eu estou dançando com ela aqui e fico falando besteira na orelha dela. Tá? Ou, como já aconteceu com uma menina comigo, que vem aqui e fica falando besteira e beijando o meu ouvido. Certo? Não sei o que vai acontecer. Tá? Então, não pode acontecer. Não vai acontecer. Tá? Não vai acontecer. O que isso acontece é uma vez só e ninguém faz mais aula. Tá? Então, é isso. Então, é... Depois, quer conversar com a menina lá fora, ou quer conversar com o cara lá fora, vai lá fora e conversa com o cara. Aqui dentro não. Tá? Mas a gente vai ter proximidade, o que não é desrespeito. Mas, se ou à distância, ou próximo, tiver alguma coisa meio desrespeitosa, está fora. Tá? Não existe essa possibilidade aqui. Outra coisa. Outra coisa.